Vila Nova tantas vezes campeão Tu vive dentro do meu coração Sampaio, Correia A Bolívia querida de maior torcida Londrina, Londrina Estás presente em cada coração A cada nova jornada Guarani é mais amor Avante, campo grande Demonstra a tua fibra, Deus Vamos torcer juntos, chovendo Se daqui nunca mais sair Para a glória, com os nomes da vitória O Belém, o Belém O negócio brasileira O seu passado de graça Internacional de Viveira Levanta a vitória no pé Segura a esperança guerreira A força de a criança toda se inflama Mas a luta campeã A vida a gente vive pra vencer Esporte, esporte, uma razão para viver Uma lista branca, outra lista azul Estas são as cores do papão da cura Paraná já nascesse gigante És o fruto de luta e união Dentro de um passado de glórias O teu nome querido Atletico, atletico, conhecemos teu valor E ao São João É cara, é força, é fibra, é raça Enaltecemos assim a nossa equipe O nosso América, Teca, Copia Gama, sempre Gama Eu sou da vence até morrer Eu sou Goiás, esporte, clube Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou viver Não faz sandu, copa, qualquer parada Quando o pé quer for escuro Mas depois tem áudio, piscina o mar No esporte nacional No sul, jovem verde, imponente No gramado em que a luta, o aguardo Náudio, brasiliense Futebol, clube, meu irmão Mas o certo é que nós estaremos Com o greve onde o greve estiver Atlético, mineiro, galo forte Vingado, Coritiba Campeão do Paraná Salve o Corinthians O campeão dos campeões Vamos todos cantar de coração A cruz de Malta é o meu pé Dando a camisa ao viver de Com orgulho para sempre Com toda certeza Que tu és grande Ao portuguesa Eu sou Goiás até morrer Eu sou Goiás, eu sou Goiás de coração Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Seque, nasceu campeão Nasceu Goiás Vota fogo, campeão Desde 1910 Meu atlético, meu estandarte Modéstia, paz Minha força quente de um dragão Minha força é o maior Seu futebol é sensacional Fortaleza, querido e do ladrado Está sempre guardado dentro do meu coração Lagantino, o melhor Primeiro em emoção A crescidão e vastidão do nosso estado Já vem com êxito, vai sempre já vem com A estrada dos loucos Um facho de luz Tua estrela solitária te contou Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio Salve o final da peça Peraírate parte Saça polícia Tratou su águer spiritual Tua estrela solitária te contou E às vezes